Em Moçambique, a Reinaldo está reunida em Congresso em Alto Molóquio, na Zambésia. Marcial Macome é o porta-voz deste Congresso. Muito obrigado. E como é que vai o Congresso? O Congresso vai muito bem. Estamos neste momento ainda a cumprir com a nossa agenda. Estamos neste momento, depois de algumas atividades de abertura, de mensagens de leitura, estamos agora, foi eleita a mesa do Congresso, foi eleito a equipe de coordenação e também os outros órgãos de apoio à mesa do Congresso. Estamos neste momento a discutir sobre a aprovação, agora estamos na aprovação da agenda, que irá decorrer de hoje até amanhã. O que é que vocês pretendem obter no final deste Congresso? Bom, mais do que a reeleição dos órgãos do partido, pretendemos, dentre várias coisas, discutir questões de consolidação da democracia interna, da coesão e discutir os problemas que o país enfrenta com vista a elaborarmos um manifesto que seja capaz de fazer com que os moçambicanos se revejam nas nossas propostas e pensem em votarem nós na eleição de outubro. Então, tudo o que nós estaremos fazendo aqui, vamos eleger nos órgãos do partido, mas com vista a garantir que possamos ter uma vitória à altura no dia 9 de outubro. Quando fala dessa análise da democracia interna, também quero dizer que a Renamo reconhece que tem neste momento havido tempos que são de crise. Bom, a Renamo não está em crise, não tem tempos de crise, mas o que acontece é que, a analisar pelo nível de candidaturas que nós tivemos neste Congresso, isso significa que há uma necessidade de respeitar esta diversidade de opiniões e cada opinião de cada candidato se levada em conta para discutirmos e elaborarmos, tendo em conta as suas linhas mestres de cada candidato e dos outros delegados ao Congresso para que se possa elaborar um manifesto. É neste sentido que falo da democracia interna, do respeito da diversidade das opiniões, quer dos candidatos, quer dos congressistas, com vista a elaborar um manifesto que seja inclusivo e todos se revejam nele, de tal maneira que todos possamos abraçar e seguir em frente. Ontem foi anunciado pelo porta-voz do partido, o Jean Mantegas, que Venacio Mondiani, que é um deputado e foi o vosso candidato para o município de Maputo, em eleições que a própria Renamo contestou, que Venacio Mondiani não haveria de participar no Congresso e, por conseguinte, não era candidato à presidência do partido. E ele, Venacio Mondiani, submeteu um documento ao tribunal no Alto Moloco, que já circula. A pergunta é, qual é a situação neste momento? Ele participa ou não? O partido o reconsidera ou não? Bom, neste momento, nós, até então, não recebemos nenhum documento como partido. Não recebemos, pelo que não tem matéria para comentar a respeito, sei que neste momento ele não está na sala, não está a participar de um evento, estão a participar dos eventos. Todos os delegados e os congressistas formem leitos ao nível da província, vindos do distrito, os membros do Conselho Nacional e dos órgãos estatutariamente constituídos. Neste momento, não temos nenhum membro da Renamo que faça-se presente à sala por via de uma ordem tribunal, pelo que não tem matéria para comentar a respeito deste cenário. Este poderá ser um ponto que o Congresso pode discutir? Bom, não faz parte da agenda do Congresso, mas, havendo alguma necessidade de os congressistas acharem que devem trazer algum assunto que atravesse esse assunto, mas não personalizarmos. Nós não estamos aqui para discutir como Congresso, não estamos para discutir pessoas, muito menos para discutir membros. Estamos aqui para discutir agenda do partido, compromisso do partido, ideologias do partido, visão do partido para as eleições e não para discutir membros. Havendo a necessidade de conceber-se estes atos como algo, atos que merecem a atenção do Congresso, poderão fazer, mas até este momento não faz parte da agenda do Congresso. E em relação aos candidatos que estão aprovados para participar da votação, para se escolher a liderança do partido, em que situação é que está, quando é que serão conhecidos, e o Congresso tem dois dias, nós sabemos disso. Bom, a agenda do Congresso, parece que os candidatos já são publicamente conhecidos, mas a agenda para a agenda do Congresso, amanhã, nós temos, durante a agenda de amanhã, temos a campanha eleitoral, consta de agenda, e a eleição do presidente. Então, estes candidatos irão concorrer de iguais circunstâncias e irão, já estão alguns deles a fazer seus trabalhos de campanha interna, porque trata-se de uma eleição interna, e irão amanhã tentar conquistar o voto dos congressistas. E vocês mantêm que, quem for eleito presidente do partido, será automaticamente o candidato do partido às eleições presidenciais? Bom, esta é uma matéria que cabe ao Congresso, como órgão superior do partido, se pronunciar a respeito, havendo necessidade, o Congresso poderá se pronunciar. Neste momento, estamos simplesmente focados na eleição do presidente do partido, e o próprio Congresso poderá anuir, qualquer que seja a direção, os próximos passos, porque é soberano e é o órgão supremo do partido. Então, avançando-se assunto de debate este, embora não conste da nossa agenda de então, poderá ser trazido, mas neste momento, o foco é a eleição do presidente do partido. Marcial Macome, o porta-voz do Congresso da Renamo, que decorre no distrito de Alto Molocue, na Zambésia. Marcial, vamos marcar o encontro para voltarmos a falar amanhã sobre o vosso Congresso. Muito obrigado. Estamos aqui a dispor.